Quem é o cara que não tem uma dama, uma morena, uma nega senhorita, uma morena, essa é boa demais. E aí, musicão, comenta aí, comenta aí pra você concorrer ao sorteio, tá? Duas pizzas grandes, bora da casa, Jota Lanche e Bela Pizza. Minha nega senhorita, eu nunca pude lhe dizer. O quê? Você jamais me perguntou, pergunte, enfim. Diga. De onde venho, nem pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha nega senhorita. O que eu tenho é quase nada. Traz o que é seu e vem morar comigo. Numa panhoça, no canto da serra. Vai ser nosso abrigo. Valeu, meu amigo Adriano. Tudo de bom, meu filho? Obrigado a tua presença. Traz o que é seu e vem correndo. Vem morar comigo. Bora cantar, meu povo. Aqui é pequeno. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tá ruim pra cantar aqui, tá ruim. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, doce nega senhorita. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder. Veja lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então essa amizade esqueça E toda vez que você disser oi, vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Eita porrazão E é bom Falta Alô Francileira, Mariana, Garela de Viçosa, Marquinhos, sonorização, show, show Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, tô conhecido como filho de notor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, tô conhecido como Marcelo Cantor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado, só das top do meu lado, sou playboyzinha apamado, onde chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Show! Bom demais! Bom demais! Tá só aumentando a galera com a gente, tá só aumentando Vamos chegando, vamos chegando Bom demais! Bom demais! Pronto, essa é pra Delmo Brito, toma a tua, Delmo Alô, meu amigo Delmo Vai! Marcelo Silva Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Curtiu uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxiu uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Oh, sofrência da nada Bom demais, Jens Me dê papai É bom demais, Jens Mais uma? Se bora, não bora Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Te entrega logo Meu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Te entrega logo Meu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Tô sozinho pensando em mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que está afim Eu tô ligado Qual é a tua E quem falou Foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Te agarrei Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Sucesso gente Bora comentar Bora curtir Marcelo Silva Ao vivo Na noite da viola Passa demais Gente Yeah Tem mais um Otacilo Tem mais um Otacilo Então bota meu patrinho Porrazão Boa noite gente Marcelo Silva Otacilo do Ceclado Embora meu garoto Na noite da viola Tamo junto Pode arrochar Verda porrozão Moço Vai arrochando aí Que daqui a pouco A gente conversa Tudo bem Tudo bem O homem chegou Nasci e me criei No ombro de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente Fui parar na cidade E lá eu conheci O meu primeiro amor Queria correr Mas ela não me apanhava Aí o relacionamento Desandou Mandou escolher Ela não me apanhava A gente conversa Não me apanhava E precisa falar Marcelo Silva Falei seu nome Sou ingrata Minha cunhada ingrata Eu esse ano Minha cunhada ingrata Eu sou ingrata Eu sou ingrata Bora fazer outra Bora fazer outra Minha cunhada Minha cunhada ingrata 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 Mas meu amigo Adriano aqui, vai tomar por mim Josiane, já cuspiu no chão, já? Trazinha no rosto as marcas Que o sol queimou Me disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu branto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Que ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Mas é igual o marrone, né? O marrone Só dupla Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como bolha seca E vai onde o vento quer Tem uma mulher Tem uma mulher Tem uma mulher E aí? Assim um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Olha a seca Samponeiro de Sulivan Opa, vim tocar aqui Alô, Sulivan Opa, quando é que ele vem? De outra vez nós traz ele Alô, Maria Helena Agora em junho já arrombou ele vinha Agora em junho, né? Beleza Mês de forró Vamos pegar o contato do homem aqui Pra ele vinha No braço de uma morrendo Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor O lampião aceso Guarda-roupa escancarado Vestidinho Amassado debaixo De um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede A minha rede Convidando a balançar No cantinho da cama Rádio, água e o volume Cheiro de amor De perfume Pelo ar Numa esteira No meu capato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ó, fã de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brestinha das telhas Ó, droga, fã No meu cenário de amor Vai, covarde Alô, Valda Alves A galera ainda comentando, viu? Alô, Maria Helena Pra se lembra Não deixa isso O homem é ligeiro Rio nos dedos Bora fazer mais um, Valda Ah, eu tô com o pai Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Só fico triste Só fico triste quando o dia amanhece Ai, meu Deus, se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver igual lá no chão de chuva Nossa, amor, perde mais fuga Do que essa, queridão Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Enquanto o bolo Enquanto o bolo Vai focando Vai gemendo Meu bem, eu vou dizendo Meu sofrer Vai lançar E ninguém nota Que eu nem tô lhe conversando Nosso amor Vai aumentando E pra ter coisa Mais melhor Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando é pé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Puxa o bolo É um prazer Doce, claro Ó, olha Bom demais Noite da Viola Um prazer Prazer, Marcelo Silva Beleza Pode continuar com o forrozinho Pra mim é falando aqui Ó, obrigado Ó, o forró gostoso O forró gostoso Homem é bom, homem é bom Música que tá na boca Da galera Pegou o pé Silva E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra E tá louca Tô brincando com o bumbum Eu tô pedindo E se prepare Vou dançar Presta atenção Você aguenta Vou dançar Ficar até o chão Tum, Tum, Tum Tum, Tum E desce Rebola Gostoso Pílio 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 Meu amigo Pílio 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 Eu não vou mais parar Você vai aguentar Você vai aguentar E aí? Vai malandra baixinho Opa! Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tum-dum-dum Ah, ah, vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tum-dum-dum Ô, Rosé! Marcelo Silva Aqui na noite da viola Ô, coisa boa, pai Me dê, papai Bora mais um, Tarsilho Silva O pessoal Tarsilho tem uma Uma relócito Mas é numa velocidade Marcelo Silva Marcelo Silva Jocelinho, Ana, eu uso uma alusão pra você Jocely Lima, meu amigão Ó, Tarsilho do Cerclado Cantor Jocely Lima, lá de Viçosa Cantor Edilto Torres Toda a galera ligada conosco Alô, Marquinhos, sombra de ação Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Quem insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Explorido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Adriano Araújo Adriano cantor de Viçosa também Opa, coisa boa O som canta demais, viu? Tama pro bem, devagarzinho Calma redar Otacílio dos Cerclados O homem ligeirinho dos dedos Vixe, é bom E o homem corre igual CD, né? Igual CD Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, iê, iê Marcelo Silva Na noite da viola O homem é bom demais Vou querer um cruzãozinho dessa O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E aí O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer